Ela passou por mim no baile Enxigou toda a tropa Com o shotinho bem curtinho Casco pra toda de fora Tem um gole na Black Label A tchucar fica maluca Veio sarrando em mim Nossa, que filha da puta E como eu não sou bobinha Arrastei ela pro barraco E na onda do boldim foi 24 horas E pede que bate, 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 bate Na xereca mantém sigilo dobrado Hoje de novo eu comi ela E pede que bate, 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 bate Na xereca mantém sigilo dobrado Hoje de novo eu comi ela E pede que bate, 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 bate Na xereca mantém sigilo dobrado Hoje de novo eu comi ela Hoje de novo eu comi ela Aê, fiquei sabendo que a putaria tem nome, hein Falou DJ G.O 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 A putaria tem nome DJ G.O Ela passou por mim no baile Enxigou toda a tropa Com o shotinho bem curtinho Casco pra toda de fora Tem um golinho na Black Label A tchucar fica maluca Veio sarrando em mim Nossa, que filha da puta E como eu não sou bobinha Arrastei ela pro barraco E na onda do boldim foi 24 horas E pede que bate, 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 bate Na xereca mantém sigilo dobrado Hoje de novo eu comi ela E pede que bate, 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 bate Na xereca mantém sigilo dobrado Hoje de novo eu comi ela E pede que bate, 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 bate Na xereca mantém sigilo dobrado Hoje de novo eu comi ela Hoje de novo eu comi ela Quando eu pego as seca Nós no Youtube fudeu A CIDADE NO BRASIL